Foi nos tempos de menino Sem destino e sem lugar Aprendi a tocar viola Pra morde me aventurar Toquei modas e toadas Pras morenas ao luar Sem saber o que é saudade Que saudade que me dá Se foi sorte ou desatino Já não posso me alembrar Numa festa do divino Orgulhoso a pontear Vitas brancas na viola Vitas em todo lugar Seu vestido, seus cabelos Se eu fitei o seu olhar Gira mundo, mundo gira Cirandeiro a ciranda Vida vem e tira a gente Pra dançar Pra dançar Olhe, olhe, olhe Gira mundo, mundo gira Cirandeiro a ciranda Vida vem e tira a gente Pra dançar Se foi sorte ou desatino Já não posso me alembrar Já não posso me alembrar Já não posso me alembrar Numa festa do divino Orgulhoso a pontear Orgulhoso a pontear Fitas brancas na viola Fitas em todo lugar Seu vestido, seus cabelos E eu fitei o seu olhar Gira mundo, mundo gira Gira mundo, mundo gira Cirandeiro a ciranda Vida vem e tira a gente Pra dançar Olhe, olhe Gira mundo, mundo gira Cirandeiro a ciranda Vida vem e tira a gente Pra dançar Vida vem e tira a gente Legenda Adriana Zanotto Vida vem e pontear Obrigado.